O desafio da rasteira pode causar danos à saúde. Olá, eu sou Mayara Macedo e trago os principais destaques desta quarta-feira. Uma nova brincadeira viralizou na internet, mas ela não tem nada de engraçada. O desafio da rasteira nada mais é do que uma dupla que convence uma terceira pessoa a pular e então a derrubam no chão com uma rasteira. Obviamente, a brincadeira pode causar danos à saúde, principalmente se a vítima cair de cabeça no chão. O pior é que a vítima geralmente é o pai ou a mãe da dupla. O presidente Jair Bolsonaro criticou o Grupo Globo pelo caso do porteiro do condomínio Vivendas da Barra, onde ele morava. Um laudo da Polícia Civil revelou que o porteiro que autorizou a entrada de Elcio Queiroz, suspeito de matar Marielle Franco, não é o mesmo que disse a polícia que falou com Bolsonaro. O presidente chamou a tentativa de ligá-lo ao caso de Marielle de escândalo da TV Globo. No Rio de Janeiro, o ator Milton Gonçalves foi internado após sofrer um acidente vascular cerebral. O ator, de 86 anos, foi submetido a uma cirurgia assim que chegou à unidade médica. O Hospital Samaritano emitiu uma nota afirmando que o estado de saúde de Milton inspira cuidados e por isso ele está em uma unidade neurointensiva. E de acordo com um site norte-americano, Kobe Bryant e a filha Diana já foram enterrados. Segundo as informações, a cerimônia fúnebre de pai e filha foi privada e apenas com pessoas bem íntimas da família. Mesmo com o enterro já realizado, o memorial público em homenagem ao atleta está mantido e vai acontecer no dia 24 de fevereiro no Staples Center, casa do Los Angeles Lakers, clube pelo qual Kobe jogou por 20 anos. Essas foram as principais notícias do dia e eu espero que você tenha gostado. Marque um amigo para ele também ficar muito bem informado.